Olá, eu sou o Eléron Júnior, eu sou médico urologista e no vídeo de hoje eu quero responder mais uma questão de um dos nossos seguidores. Ele pergunta assim, o que eu posso usar junto com a Tadalafila de uso diário para melhorar a minha performance sexual, para turbinar a minha ereção? Mas antes, se você ainda não me segue, aproveita agora, já segue aí, já deixa o seu like, seu comentário, sua sugestão para os próximos vídeos, eu gravo com as dúvidas dos nossos seguidores. Vai também lá no Instagram, eu tenho um conteúdo diferente com vídeos curtos, com grande informação, informação de qualidade, responde perguntas, inclusive toda quinta-feira tem uma caixinha de perguntas abertas da urologia para tirar a sua dúvida. Tá bom? Vai lá e me segue também no Instagram, arroba DR Eléron Júnior. Olha só, todo o processo de ereção, ele envolve uma chegada, um aporte de sangue para o genital, ou seja, a ereção é um processo que acaba sendo hidráulico, ele precisa de encher de sangue ali o pênis para que o pênis fique ereto. E isso, para que haja esse controle, para que o sangue chegue, permaneça ali e não haja a saída, para que o cara tenha uma ereção satisfatória, tem que haver o estímulo nervoso, para que ali haja a liberação dos neurotransmissores, e tem que haver uma liberação de uma substância que chama óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador, então ele permite que o aporte de sangue seja maior dentro do seu genital, mais especificamente dentro dos seus corpos cavernosos, onde ali tem as trabéculas e os sinusoides que armazenam o sangue, e ali quando enche de sangue, ele fecha as veias que drenam o sangue. Então o sangue fica ali represado. Então o processo de ereção é um processo que acaba enchendo de sangue, é um processo vascular. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem um funcionamento vascular legal, ela não tem nenhuma doença que interfere com a chegada de sangue, e não tem nenhuma alteração no estímulo nervoso, estímulo nervoso que eu falo nas conexões nervosas que inervam o seu genital, a tendência é que ele vai ter uma ereção normal. Mas tem alguns homens que tem algum déficit de aporte de sangue, por isso necessitam de um tratamento para essa disfunção erétil, que muitas vezes não é uma disfunção tão grave, ele consegue ter uma ereção, mas não fica muito rígido. Então o seguidor me perguntou, o que eu posso fazer para turbinar minha ereção, já que eu faço uso diário do Tadalafila? O que a gente pode associar, sabendo desse processo que nós acabamos de falar? O que nós conseguimos fazer para melhorar? Nós temos que aumentar o óxido nítrico. Essa é a base de tudo. O óxido nítrico é a substância vasodilatadora peniana. Então o que tem na literatura que aumenta o óxido nítrico junto com o efeito do Tadalafila, que também é um elevador do óxido nítrico? Bem, existem alguns aminoácidos que o nosso corpo tem ou que nós precisamos de suplementar. Eu tenho vídeos exclusivos a respeito desses aminoácidos. Um deles é a citrulina. A citrulina vai se transformar em arginina e aí ela consegue aumentar o aporte de óxido nítrico juntamente. Ela é sinérgica ao Tadalafila e isso aumenta a sua rigidez peniana. Um outro componente que você pode mandar manipular ou você pode comprar em lojas de suplementos é a L-arginina. A arginina é um aminoácido que também promove uma vasodilatação, uma liberação do óxido nítrico. Isso potencializa a rigidez peniana. Sozinhos esses medicamentos não vão ter grande efeito. Eles podem auxiliar o inibidor de fósforo diesterásico. Aqui eu estou falando no caso do Tadalafila porque foi a pergunta. Mas você pode usar ele junto com o Viagra? Você pode. Você pode usar a arginina todos os dias e no dia que você for namorar, no dia que você for ter sua relação, você vai usar o Viagra antes da relação porque o Viagra não tem ele de uso diário. Viagra ou o Sildenafila, você só tem ele na demanda, é só na hora do sexo. Mas a Tadalafila não. Você pode tomar junto todos os dias a arginina e o Tadalafila de uso diário. Só que a arginina, a dose dela é 500mg e você tem que tomar 500mg de 12 em 12 horas. A citrulina é a mesma coisa, 500mg de 12 em 12 horas. Existem outros medicamentos aí que podem auxiliar? Existem outros medicamentos. A maioria deles são fitoterapias que não tem grandes trabalhos mostrando eficácia nesse sentido, no sentido de aumentar a rigidez. Temos a maca peruana, temos o tribulus terrestre. Todos eles aumentam a libido, isso já está provado que aumenta a libido, com pequenos aumentos na sua testosterona. Não dá para falar que vai fazer milagre com tribulus ou com maca. Não tem o menor sentido. Até porque a literatura não tem respaldo e a maior parte dos trabalhos feitos com tribulus na esfera sexual eram feitos com animais de laboratório. Tem poucos trabalhos disponíveis em humanos e que mostram realmente que vai melhorar muita libido. Mas, de alguma forma, a gente percebe no consultório e através da literatura que tem algum grau de melhora na libido. Com relação à rigidez peniana, não dá para ter essas afirmações porque não tem dado concreto. Agora, para melhorar mais a sua rigidez peniana, tem algumas coisas que são hábitos. Hábitos a gente cria. Por exemplo, o hábito de fazer uma atividade física melhora a sua saúde vascular. E aqui eu não estou falando só do pênis. Eu estou falando da sua parte cardíaca. Eu estou falando da perfusão dos seus membros inferiores, da perfusão dos seus órgãos. Por quê? Atividade física melhora a saúde vascular. Consequentemente, vai melhorar a qualidade da sua ereção. Dormir bem libera alguns hormônios que nós temos à noite que são importantes no processo de ereção. Diminua o nível de estresse e aumenta a sua ereção. Então, dormir bem e fazer atividade física aumenta a sua rigidez peniana. Isso já é mais do que provado. Melhorou a sua condição física, vai melhorar a sua rigidez peniana. Outra coisa, uma alimentação saudável, rica em gorduras boas, como por exemplo, abacate, castanhas, que são insaturadas. Evitar as gorduras saturadas, evitar o excesso do açúcar, evitar aquilo que é multiprocessado. O carboidrato é multiprocessado com uma farinha de trigo, polvilho, que são danosos para a saúde dos seus vasos. Então, cuidou da saúde dos vasos, a sua ereção vai ficar melhor e vai durar mais tempo. E aí, além dela durar mais tempo, ela vai ter mais rigidez. Porque se o vaso está íntegro, até as medicações vão funcionar melhor. Ok? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like, seu comentário, sua sugestão. E vamos embora para o próximo vídeo.